Eu quero estar no estante, quero estar no céu Quando o anjo a primeira começa a tocar Ninguém se mete a água e vai sair no mar E na segunda vez eu começo a soar Eu não quero estar no estúdio, eu não quero estar no estúdio Eu não quero estar no estúdio, eu não quero estar no estúdio Uma grande estrela do céu cairá Eu fui na fonte, vai acabar E vencerá no fute, o futebol e o verão Na quarta vem, o sol perderá, juiz A lua solverá, aquele milho que chegou Um dia vai ser fute, a noite vai ser fute A dor dessa na glória, juiz, eu não quero estar no estúdio Um dia vai ser fute, o futebol e o espero estar no estúdio Um dia vai ser f competitivo Um dia vai ser futebol e todo mundo Excelente vai ser futebol e todo mundo Sim, eu vou estar no estúdio Minha club 통v ongoing Me turns,icha授, cruz, me mat jest E o tema é o teatro, vamos fazer mais E quando deu a vida, fez a progresso a tocar A porta do inferno e não se abrirá Tem um apelo e reto para fornecer Aqueles que não foram os fiéis da terra Os homens vão querer amar e me enganar E pega-me e se vê que ela morrerá Tem um apelo e reto para fornecer A porta do inferno e não se abrirá Tem um apelo e reto para fornecer E quando deu a vida, fez a ver se a zwei A floats para fornecer A porta do inferno e reto para fornecer Aience a balesa da chuva e dor A desiventos e o trem com rosca E quando deu a força, quero milhar A evolução cada embre em mães 4 . . . Amém. 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 Amém.